E o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável também discutiu como promover a preservação do meio ambiente com justiça social e crescimento econômico. Durante o discurso, na primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que a alta taxa de juros no Brasil é uma das barreiras que atrapalha a competitividade da indústria brasileira. O setor produtivo quer crédito, está desesperado por crédito. Agora, não é possível ter uma taxa selic de 13,75 maiores juros do mundo. O crescimento econômico do país também esteve presente na fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aqui no Itamaraty. Segundo Haddad, o governo está trabalhando em um plano econômico de médio e longo prazo e o país não pode se contentar com o crescimento de apenas 1% ao ano. Se nós não resolvemos essa coxa de retalho chamado sistema tributário, que penaliza os empresários mais eficientes e premia os menos eficientes, nós não vamos ter uma economia saudável em condições de competir num mundo cada vez mais desafiador. Também estiveram presentes Marina Silva do Meio Ambiente e Wellington Dias do Desenvolvimento Social. Os ministros destacaram a importância de aliar desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente e a inclusão social. Quando a gente tem uma forte responsabilidade social e, como foi dito aqui, fazer e fazer, o resultado vem não só para o campo social, mas também ele tem força econômica. A sustentabilidade também adquire uma dimensão ética, uma dimensão política, uma dimensão estética. A sustentabilidade não é apenas uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. Segundo a ministra Simone Tebet, as discussões do novo conselho serão incluídas no plano plurianual, principal instrumento de planejamento orçamentário do governo. E o mais importante do que sair aqui vai para o orçamento anual do ano de 2024, 2025, 2026 e 2027.